Meu TCC é sobre humor, depressão e psicanálise. Eu estou na fase final. Minha dúvida é, além dos dados, é necessário referenciar cada parágrafo. Cada parágrafo? Não. Não. Assim, é o que eu expliquei antes. As citações, a referência à literatura, ela vem de acordo com a necessidade. Tá? Então, assim, se não tiver necessidade, não precisa, não é obrigatório. Exatamente. Mas, assim, se for algo que complemente, eu trabalho assim. Se for necessário, não. Danilo, você vê muito isso, Danilo? Olha, para dizer a verdade, eu não fui capaz de entender bem a pergunta. Olha, eu gostaria de aproveitar isso que o Danilo falou, para que os alunos aprendam. Quando o orientador chegar para vocês e falar uma coisa, vocês não saiam sem entender. Você fala assim, ô, orientador, eu não entendi. Porque tem muito aluno que chega aqui e fala, meu orientador pediu tal coisa. Aí eu falo, o que é isso? Aí ele, eu não sei. Entende, gente? Então, está vendo? A gente tem que entender primeiro, para depois passar para a próxima etapa. Quando o seu orientador te passa uma instrução, se você não entender, você faz a pergunta mágica, hein? Espera aí, o que é isso aí? Me explica isso aí, entendeu? Ele vai te ensinar. No mínimo, ele vai te direcionar. Olha, lê esse livro aqui que você vai entender, tá? Eu acho que ele está querendo saber se todo parágrafo... Não dá, não dá, não dá para entender mesmo. Eu acho que ele quer saber se ele coloca citação em todo parágrafo. Eu acho que é isso. Não, não em todos os parágrafos, não. Você tem que ter o espírito criador. Não, pois é. Eu acho que a dúvida dele é essa. Eu acho que ele está querendo saber se ele coloca citação em todo tipo de tempo.